Tenho vivido os piores momentos de minha vida Ah, como tenho sentido a sua partida Se eu soubesse onde encontrá-la, eu iria Para matar a saudade que vive em meu coração E dar fim nesta tristeza que me maltrata a noite e dia Onde andará? Será que está sofrendo? Será que está vivendo infeliz como eu? Onde andará? Quem eu tanto quero? Chorando ainda espero ser feliz outra vez Tenho vivido os piores momentos de minha vida Ah, como tenho sentido a sua partida Se eu soubesse onde encontrá-la, eu iria Para matar a saudade que vive em meu coração E dar fim nesta tristeza que me maltrata a noite e dia Onde andará? Será que está sofrendo? Será que está vivendo infeliz como eu? Onde andará? Quem eu tanto quero? Chorando ainda espero ser feliz outra vez Onde andará? Onde andará neste momento? Será que está sofrendo como eu? Volte Volte, meu amor Onde andará? 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 Obrigado.